Nesta quarta e quinta, no fim de oferta, cenoura quilo 1,37 no clube de descontos, alho quilo 14,98 no clube de descontos, a empim quilo 1,49 no clube de descontos, banana d'água quilo 2,55 no clube de descontos, arroz branco fino gosto tipo 1,5 quilos 17,99, pernil suíno com torcinho fresco quilo 14,85, lagarto plano redondo quilo 28,98, patinho quilo 29,98, ofertas válidas para quarta e quinta, ou enquanto durarem os nossos estoques, sem tempo para ir ao supermercado, então faça seu pedido de compras no conforto de sua casa, através do whatsapp ou site de compras.